No Tag de Volta, galera, mais notícias do Tricolor, do Imortal. E dessa vez, mano, uma notícia caramba, velho, mais bomba, mano, mais bomba pra gente ficar com mais cuca na cabeça. E também sobre o novo uniforme, a nova camisa do Grêmio. Mas primeiramente, vamos falar do assunto mais bombástico aqui, que é o do Cavani. Não só do Cavani em si, mas a saída inesperada do dirigente, o Nestor Reim, o dirigente da parte jurídica do Grêmio. Nestor Reim pediu demissão, pediu na verdade um afastamento, parece que foi um afastamento de 60 dias. Nestor Reim, que, segundo o Meneghete, uns dias atrás, ele tinha falado até pelo Twitter, que, se o Cavani fechasse com o Grêmio, viesse, ele sairia do Grêmio. Essa é a notícia que o Meneghete falou no Donos da Bola, que aconteceu esse papo. Nestor Reim falou, cara, se tiver uma contratação com o Cavani que eu não tô sabendo, cara, eu tô saindo do Grêmio. E o que é que acontece hoje? Nestor Reim pede afastamento de 60 dias do Grêmio. Falou que, por enquanto, não, ele não vai ser mais jurídico do Grêmio, vai entrar um outro cara no lugar, ele vai ter esse afastamento. Ele alegou que foi por questões profissionais. Ele disse o seguinte... Primeiro, o Grêmio teve uma baixa temporária no departamento jurídico. Nestor Reim, diretor da pasta, pediu licença temporária por dois meses do cargo. A informação foi confirmada pela gaúcha ZH. Ele falou, então, Paralelamente, a função da Arena, ele também é proprietário de um escritório de advocacia na capital. Ele rechaça que tenha tido qualquer outra motivação para solicitar o afastamento momentâneo. Segundo ele, não tem. A questão é profissional do lado do escritório dele. Até o retorno de Nestor, ao posto jurídico, o Grêmio será comandado por Leonardo Lamacchia, atual diretor, adjunto e conselheiro do clube. Ele divide as ações no departamento com o Nestor desde o início da gestão do Romildo Bolzano. Então, o Nestor, além disso, além de ter vazado do Grêmio, olha o que ele coloca no Twitter. Ele não simplesmente não falou nada sobre a saída dele. Ele felicitou o Grêmio, porém, dessa forma. Olha isso, cara. Olha o jeito que ele felicitou o Grêmio. Saludos, Grêmio! Feliz cumpleaños! Estaremos juntos por los festejos! Ele simplesmente falou em espanhol, tá ligado? Ele falou em espanhol. Ele colocou em espanhol. Por que ele colocaria em espanhol? Pra tirar onda? Ou, de fato, pode ter aí alguma coisa com o Cavani? E ele descobriu isso e, pra ele ser um cara de palavra, pediu o afastamento pra dizer eu falei que eu ia sair do Grêmio. Saiu. Vai ficar fora por 60 dias. Tem toda essa especulação. Também, hoje na OneFootball também, a gente recebe notificação que o Cavani pode estar, sim, sendo anunciado no aniversário do Grêmio hoje, às 8 horas, na live. Além disso, além da OneFootball, tem uma outra, deixa eu achar aqui. Tem uma outra informação de um outro jornalista, foi o Bruno Formiga, eu acho que é, mano. Bruno Formiga, do Esporte Interativo. Deixa eu ver se é esse o nome, pra ter certeza, se eu não vou falar coisa errada. Aham. Cara, ele disse o seguinte. É, ele mesmo. Ele tá cravando, velho. Ele tá cravando que o Cavani pode, sim, estar chegando. Pode, sim, estar chegando. Que ele tem essa informação, que o Cavani vem. Eu quero achar o tweet pra mostrar aqui pra vocês que o cara pode estar vindo, velho. Não é só um. São mais de um... Mais de um dirigente. Jornalista. Não dirigente, mas jornalista, né? Da imprensa aí que tá falando sobre. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Achei, meus amigos. Achei, meus amigos. Aqui, ó. O que ele colocou foi o seguinte, ó. Acabo de receber aqui. Vou mostrar. Vamos botar na íntegra aqui pra vocês. Acabo de receber aqui a informação. Cavani é do Grêmio. Só vou esperar pra confirmar. Bruno Formiga, agora no Esporte Interativo. E além disso, galera. Além disso, agora passando sobre o Cavani. Beleza. Temos esses indícios. Mas temos um grande indício também. Tá certo que a gente já teve camisa celeste. Mas o Grêmio vai fazer uma camisa celeste que vazou, velho. As fotos. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda de linda, mano. Olha isso. Olha isso. Vazou algumas partes, ó. A cor da camisa. Um celeste. Muito lindo. E o logo. Olha este logo, velho. É o logo de 1922, se eu não me engano. Estão falando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Isso aqui mesmo, ó. Escudo de 1922. Pode estar sendo reformulado aí para o uniforme do Grêmio novo. Vazou essa imagem. Uma coisa linda cá entre nós. Tem até umas manchas ali, umas... Uns desenhos, uns detalhes. Que sinceramente, velho. Mano, olha esse detalhe. Olha o logo, a textura. Tu tá louco, mano. Lá se vai meu dinheiro. E olha isso aqui, ó. A cor da camisa, para a gente ter noção, né. É celeste. É com o logo de 1922. E... Cara, imagina o Cavani vir com essa camisa, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu... Mano, como é o mundo do futebol, né, velho? Ontem, esse horário, eu tava falando pra vocês que não. O Cavani não vai vir. Esquece isso. Ele vai fechar com Barcelona. Cá estamos nós, 24 horas depois, praticamente. Iludidos demais. Iludidos demais. Vamos mostrar esse logo de novo. Que esse logo tá sensacional. Tá sensacional esse logo. Cara, vamos ver isso aqui, mano. Olha esse detalhe. Olha esse detalhe. Não, na moral, velho. Na moral, ombro. Se puxou, ombro. Se puxou, velho. Nossa, se puxaram demais. Se puxaram demais. Nossa senhora. A live hoje, caramba, velho. Vai explodir, velho. A live de hoje vai explodir, hein. Vai explodir. Vamos que vamos, Tricolor. Vamos que vamos. Vamos, Grêmio. É 117 anos. Mano, eu tenho uma história desse cavalinho, velho. Esse cavalinho, eu comprei esse cavalinho com essa camiseta. Com o 3 da Libertadores ali, mano. Esse aqui eu comprei. Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Com esse 3 da América. Comprei esse cavalinho antes do Grêmio ganhar, velho. Acreditem se quiser. Eu pensei que eu ia zicar, mas não, cara. Deu é sorte. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Tá, mano. Vamos, vamos... Vamos aguardar, então, as informações. Já estão falando. Pedro Ernesto também, na gaúcha, cara. Falou claramente. O cara, ele veio muito eufórico. Falando que o Grêmio contratou aí o Cavani. Ele pode estar chegando. Cara, quem sabe pode ser que ele não chegue hoje. Pra dar mais um suspense. E ele chegue daqui uns dias. Não sei. Mas vamos ficar ligado aí. Que tá saindo muita coisa na internet. Tá saindo muita informação. E todos os indícios são de que, sim. O Grêmio pode, sim, estar contratando o Cavani. Com ajuda de investidores. Vamos que vamos. Deixa o likezão, então, galera. Que isso ajuda demais o canal. Vamos tentar bater, sei lá. Não, opa. Quase encerrei o vídeo sem querer. Não é pra encerrar agora. Deixa o like, mano. Pra fortalecer. Vamos tentar bater, sei lá. Não sei quantos likes a gente consegue nesse vídeo. Será que dois mil likes a gente consegue? Será que chega? Vamos que vamos, mano. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vou trazer tudo sobre a live do Grêmio também. E não se esqueçam. Aqui embaixo. Tá passando aqui, ó. Meu Instagram. MarlonNTG. Me segue lá. E também no Twitter. No tagfoot. Tô trocando uma ideia direto com o pessoal. Fechou? Um forte abraço. Agora sim. Até o próximo vídeo. Espero que com o anúncio do Cavani, hein. Hum, será? Será? Vamos que vamos. Falou. Abraço. É nóis. Taca aí. Tchau. 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 Obrigado.